A cidade está a massa. Vamos verificar como se se comporta. o próximo é isso aí não acho mais que não um o fundo um Acapulco Eu tenho que ir lá em mim. Eu tenho que ir lá em mim. É tudo certo. Ele tem dois kills, você? E meus dois kills? Eles não estão aqui, ou o quê? Especí. Não, não tem. Não, tem dois, se você tem dois, se você tem dois. Interessante... O que é? Não, 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 não. Aqui, por mim. Não, não. Isso foi agora bem. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Aí está o próximo. Tem um o outro. Tem um o outro. Você tem que ir embora. Vamos lá. Abaim, opa, morto Acho que era um pouco pouco, mas um pouco pouco Boost vai ativado Eu tenho uma granada aqui Ah, quem está... Outro. Agora eu tenho um, você tem a bastante? 10, 10, 11, 12. Ah, está indo para o lado. Ah, está aí. Estou em um. Não, não é nada. Estirb. Estirb. A plana de regal está em 1,5 minuto. Não, não tem mais um. O que é que se está ligado? Não, é a melhor maneira, dentro. Ou mais, mais! Ah, 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 Ah... Ok, Lá! Lá, 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 Lá! Obrigado por as retas. O que é isso? O que é isso? Não, não é isso? Eu... Muita na reta... Oh... Drei um... Muita está lá... Não, não... Não, não... 1 pontos para você! Nós temos um melhor que o Slayout. Seis antes que o Slayout seria muito bom. Ou talvez. Está exatamente a sua regula. Posso isso não ser a de nós? Não. Isso é tudo bem muito rápido. Tudo é automático. Não tem muitos pontos, mas não consegui.